Bom, gente, bora lá reagir ao tweet do cara que eu tive o desprazer de dividir bancada, que é o mais conhecido como o energúmeno, né? O Guga. Vocês sabem que na manifestação de domingo eu discursei ao lado do Bolsonaro, do Silas Malafaia, da Michele e aí esse energúmeno tweetou a seguinte coisa. A Sué Martínez discursou no evento do Bolsonaro e usou a cascata de só ter aprendido a usar papel higiênico quando chegou o Brasil vinda de Cuba aos doze anos de idade. Ela quer que acreditemos que na escola ou na casa dela em Cuba só se valiam de jornal ou livros comunistas para se limpar no banheiro. É uma mentira absoluta, mas é a cara da extrema direita populista. imbecil. Gente, o energúmeno, ele foi para Cuba, eu não lembro em que ano que ele tinha falado que tinha ido para Cuba, só que ele ficou em resort. Ele não foi viver a vida de um cubano, porque é um baita de um playboy que não sabe o que é a vida de verdade. É uma pessoa escorada, que ninguém nem lembra, é um fracassado que precisa sempre entrar em algum tipo de embate, de briga, procurando aí, cutucando as pessoas que têm visibilidade, para ele ter seus cinco minutos de fama. Então, eu espero que você fique feliz, energúmeno, que estou te dando cinco minutinhos de fama. Afinal, só assim para você aparecer e alguém falar de você, né? Agora, aparecer e aparecer nas redes dos outros e só receber xingamento deve ser triste, né? Além de fracassado e humilhado por todos e odiado. Você é sinceramente um lixo de pessoa. Tenho nojo de pessoas como você. E você não é ninguém para me chamar de mentirosa, porque só eu e os cubanos sabemos a realidade do nosso país. Não é você que foi como um turistinha que vai saber. A vida do turistinha é muito fácil. Eu, mil maravilhas. Mas vai como cubano, aproveita, vai para lá, porque tu não pega a tua graninha e cê manda para Cuba. Cê manda para Cuba, Guga Noblá. Tá fazendo o quê aqui no Brasil? Enchendo a paciência das pessoas, né? Espalhando mentiras, acusando os outros de mentirosos. Porque é isso que você fez aqui. Me chamam de mentirosa. Cê sabe o que você deveria fazer? Isso aqui que eu falei no meu tweet. Olha o que eu te respondi. Então, vai morar lá, energúmeno. Mas fica a dica, quando for morar lá, imprima seus tweets, porque lá, porque vai precisar para se limpar lá. Seus tweets, finalmente, têm alguma utilidade. Oh, servem para limpar. Se bem que eu vi uns comentários que falaram, oh, sou, é uma limpar merda. Com M, suja mais ainda, né? Pois enfim, pegue seus tweets, os seus comentários imbecis e engula. E já que gosta tanto de Cuba e do comunismo, vai para lá. Por que você não vai para lá? Eu te respeitaria se você fosse uma pessoa fidedigna. Mas você não, você mente. Você não tem compromisso com a verdade. Você até poderia, de esquerda, beleza, porque tem esquerdista que eu tolero, tem esquerdista que até vai. Mas agora, esquerdista, mau caráter. Aí, outra história. Tive o desprazer enorme de trabalhar com você. Mas me trouxe muitos aprendizados, como o de ter paciência e conviver com o tipinho seu, capaz até de vazar conversas de WhatsApp, como você fez. Lembra? Que vazou conversas do grupo do Morning, quando foi chutado para fora, por defender a censura contra a própria empresa que você trabalhava? Você, meu filho, vá para lá. Aprenda a ter caráter. Aprenda a fazer jornalismo de verdade. E tente ter luz própria e não ficar o tempo inteiro encostado em alguém para ganhar um pouquinho de relevância momentânea.